Estamos ao vivo, hein? Boa noite, pessoal! Aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com vocês aprendendo e empreendendo. E hoje é o sorteio do curso Criar Matrizes de Bordado. Então a gente vai ter o super sorteio hoje do curso Criar Matrizes de Bordado. Se você quer participar, fica com a gente até no final da live. Vai aí, curte, compartilha, vai deixando o seu comentário aí pra gente, pra você participar do curso, do lançamento do sorteio Criar Matrizes de Bordado, ok? Curte, compartilha, chama o pessoal, chama a galera aí, porque muita coisa vai acontecer, porque muita coisa aí vai acontecer e eu preciso de você aqui comigo, ok? Se a conexão ficar fraca, não importa, porque a gente tá aí com vocês aprendendo e empreendendo. Vou tentar arrumar aqui um pouco a internet pra ficar melhor pra vocês, ok? O importante é a internet não cair, ela não caindo, tá tudo bem. Armarinhos Rio Preto, cheguei e vou ganhar. A Fabiana tá dizendo oi, boa noite. Galera, então curte, compartilha aí, chama o pessoal, porque hoje vai ter o sorteio do curso Criar Matrizes de Bordado, ok? Você que é aluno ou você que não é aluno ainda, você vai poder participar do sorteio e você vai poder entrar aí pra ganhar esse curso Criar Matrizes de Bordado. Lembrando que são dois sorteios, o sorteio do curso anual e o sorteio do curso mensal, ok? Hoje eu tô fazendo a live em pé aqui, tô bem animado aqui, tô querendo conversar com vocês. Vai entrando aí na live, vai curtindo, compartilhando aí, ó. Eu vou arrumar uma coisa aqui no computador, ok? Curte, compartilha, chama o pessoal, chama todo mundo aí pra participar da live, porque hoje o negócio vai ser top. Não vai dar pra ficar até o fim, tá? Paula, cheguei, e aí galera, todo mundo chegando, vai curtindo, compartilhando. Por favor, eu preciso que você curta e compartilha, porque pra você participar do sorteio é necessário, é fundamental que você curta e compartilhe, ok? Está sem som? O som tá chegando aí ou não? Dá um feedback pra mim se tá todo mundo ouvindo som ou não, porque eu preciso falar com vocês hoje, ok? É isso aí pessoal, vai curtindo, comentando, compartilhando, porque hoje o bicho vai pegar, hoje a chapa vai esquentar. Curte, compartilha, curte, compartilha, curte e compartilha, ok? Vai curtindo, compartilhando, comentando, que vai dar tudo certo, ok? Se você ainda não tem o curso Criar Matriz de Bordados, se você desejar aprender, vai, curte e compartilha pra você participar do nosso sorteio, ok? Fábio de Sorocaba, 8h03 agora galera, naquela ação, naquela atmosfera, quando for 8h10 a gente começa a falar um pouquinho do curso, um pouquinho mais daquilo que vai acontecer, e no fim da nossa live, da nossa transmissão ao vivo, eu vou compartilhar com vocês os ganhadores, ok? Mas é muito importante que você fique até no final, só vai ganhar quem ficar comigo até no final da live, ok? Eu preciso que você fique comigo até no final da live. Então chama o pai, chama a mãe, chama aquela amiga que quer fazer o curso, mas não tem dinheiro, aquele amigo que quer fazer, mas não tem dinheiro pra pagar o boleto, pra pagar o cartão de crédito, então chama esse pessoal aí, porque hoje vocês vão ter essa oportunidade de ganhar dois cursos, o anual e o mensal, ok? A minha mãe tá sentada aqui comigo, ela vai anotando os nomes, eu vou falando os nomes, ela vai anotando pra todo mundo participar do sorteio, ok? Galera, na hora que eu falar pra vocês, começar a escrever o nome de vocês, eu vou lendo, a minha mãe vai escrevendo, e a gente vai pôr o nome aqui, ó, nesse pote de vidro aqui, ó, vamos balançar, 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 e os dois nomes que forem sorteados, que estiverem até no final da live, vai participar do sorteio e vai ganhar, ok? Mas se o nome que eu sortear não tiver até no final da live, aí sem chance, não vai ganhar o curso, vai tá fora do sorteio automaticamente, ok? Muito top, muito massa, muito legal. Então curte e compartilha, 8h05 agora, na hora que for, 8h10 a gente começa um pouquinho aí, e a gente vai nessa ação, e a gente vai fazendo aí o que precisa ser feito, ok? É isso aí, pessoal. Vamos lá, curte e compartilha, sem demora. Curte e compartilha, porque hoje vai acontecer. Lembrando que hoje, galera, é o penúltimo dia do curso Criar Matriz de Bordado na super promoção. O Fábio aí, ó, mandando várias curtidas. É isso aí, Fábio. Fica com a gente até no fim, ok? Então vamos lá, galera. Lembrando que hoje é o penúltimo dia do curso Criar Matriz de Bordado. Se você ainda não adquiriu o curso Criar Matriz de Bordado, você tem até amanhã pra adquirir com super desconto de lançamento, ok? Se você não adquiriu ainda, é até amanhã, à meia-noite, com valor promocional. De R$397,90 por apenas R$297,90. Isso mesmo. E de R$37,90 por apenas R$27,90. Podendo pagar no coleto ou parcelar até em 12 vezes no cartão de crédito. Aqueles que já são alunos aí da Freehand, eu quero que dê um uhu aí, aquele uhu bem louco. Uhuuu! Curte, compartilhe, fala pro pessoal, entra aí, porque é doideira, aqui é a ação, aqui é a Chapa Esquenta, ok? Você que já é aluno nosso, deixa o seu comentário aí, deixa o seu oi. E você que ainda não é aluno da Freehand, por favor, se identifica aí pra gente dar uma boa noite pra você, uma boas-vindas a esse time aí, ao pessoal aí que de fato, de verdade quer aprender a criar suas próprias matrizes. A Lúcia deu uhu, a Aline deu uhu, a Paula deu uhu, o Fábio deu uhu, é isso aí, galera. Uhuuu! Aqui é chapa quente, aqui as coisas acontecem, ok? Várias curtidas, vários joinhas aí, curte e compartilhe aí, Porque agora é oito e sete, quando for oito e dez, segura, a gente vai começar o sorteio, ok? Oito e dez e a gente começa tudo sobre o sorteio. Então chama o pessoal aí, chama aquela amiga que quer fazer curso de programação de matriz de bordado, abençoa a vida dessas pessoas, porque vai ser muito louco, ok? Vai ser muito massa. Lembrando que amanhã é o último dia. Se você não comprar amanhã com super desconto, acabou, sem chance. Aí depois você vai conseguir adquirir o nosso curso sem desconto, ok? Então aproveita, aproveita aí os últimos dias, as últimas horas, curte, compartilha, chama o pessoal aí, porque é muito massa. É isso aí, galera. A Fabiana deu o ru aí. É isso aí, galera. Ação total aqui e a gente não para, ok? A Jodeli deu o ru também. É isso aí, galera. Até a animação. Naquela animação, ok? Esqueça o nome do site. Curte e compartilha aí, galera. Vai! Curte e compartilha, porque já já a gente vai fazer o sorteio, o super lançamento do curso Criar Matrizes de Bordado, ok? Isso nunca ninguém fez. Aqui é freehand, aqui é a ação, aqui é doideiro, ok? O bote está aqui, eu vou pôr o seu nome aqui, eu vou balançar, balançar, balançar e talvez hoje você vai começar o curso Criar Matrizes de Bordado. Talvez hoje você vai começar a aprender a criar suas próprias matrizes, ok? Olha lá, ó. Animação. Curte e compartilha aí, pessoal. Curte e compartilha. Curte e compartilha, ok? Eu não anotei o nome de ninguém ainda, porque eu não pedi, mas já já eu vou anotar o nome do pessoal e vai ser muito louco e as coisas vai começar a mudar, ok? Curte e compartilha aí. É, doideira. Cadê o pessoal aí do grupo? Alunos da Freehand? Cadê o Victor? Cadê o meu amigo Quiquinho? Cadê o William? O William que está no Wilcom. Cadê vocês, pessoal? Eu quero vocês aqui comigo, ok? Cadê vocês? Eu quero aqui vocês comigo. Cadê o pessoal do mundo dos negócios online? Cleo Alexandre, Silas Jones, enfim. Cadê vocês, pessoal? Estejam conosco aqui, que vai ser muita doideira, vai ser muita loucura, ok? Ó, o pote está vazio, não tem nenhum nome aqui ainda, mas já já eu vou sortear o curso Criar Matrizes de Bordado, ok? Já já eu vou sortear o curso Matrizes de Bordado para vocês. Aqui é a animação, ó. É, aqui é Freehand, aqui é o Barbudo, Léo com vocês. É isso aí, pessoal. Curte e compartilha. Oito e onze agora e já já a gente começa. É isso aí, pessoal. Muita doideira, muita ação, sempre, ok? Larissa Santana está aqui com a gente. Um beijo aí para minha irmã, ok? Aqui é a ação total. Doideira, doideira e doideira. Muito legal. Você que não adquiriu o curso, você que não comprou o curso ainda, lembrando que você vai ter até amanhã, à meia-noite de amanhã, para comprar o curso Criar Matrizes de Bordado, ok? É claro que ninguém vai comprar, né? Está todo mundo esperando o sorteio. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um negócio para valer, ok? Bom, eu decidi fazer esse sorteio aí realmente para abençoar a vida de vocês, para realmente retribuir o carinho aí de todo mundo que curtiu, que comentou, que compartilhou, não só hoje, mas nas outras lives, de todo mundo aí que viu os testemunhos, os depoimentos, que investiu no curso. E assim, ainda que você não ganhe, mas alguém vai ganhar, né? E hoje eu postei um vídeo falando que somos um, né? Que estamos juntos, estamos conectados. E isso é uma realidade, isso é uma verdade. Então, se você não ganhar, fique feliz pelo seu próximo que vai ganhar, ok? Se você ganhar, fique mais feliz ainda, que vai ser muito legal, ok? Então, assim, quero abençoar a vida de vocês. Então, duas pessoas aí vão ser abençoadas. Lembrando que uma pessoa, ela vai ganhar assinatura anual, onde por dois anos ela vai ter acesso a todo o conteúdo, a todo o material, a todos os bônus, sem problema nenhum. E outra pessoa vai ganhar assinatura mensal, onde vai ser liberado para ela uma aula por semana, mais 25 matrizes e todo o material, né? E ela vai ter acesso durante um ano aí a todo o conteúdo do nosso curso, ok? Então, assim, fico feliz por vocês estarem aqui, fico feliz aí por vocês terem atendido o chamado, porque mesmo quando não foi o chamado de sorteio, enfim, vocês estiveram comigo, né? E eu agradeço muito. O grupo Alunos da Freehand no WhatsApp, cara, todo dia esse grupo está bombando. Eu vejo o Fábio Correia, eu vejo várias pessoas lá postando as coisas que eles gostam, as coisas que eles estão fazendo com o curso, e realmente tem mudado a vida deles, e realmente tem transformado a vida deles, ok? E assim, é muito legal poder ver a transformação na vida das pessoas, sabendo que não é apenas um curso, mas é algo que está transformando profissões, está transformando aí a vida de bordadores, bordadeiras, enfim, ok? Minha mãe está ali cortando os papeizinhos já, pode cortar bastante papel, mãe, que vai dar bastante gente aí. E assim, vai ser muito massa, eu desejo sorte para todo mundo, né? E assim, que quem ganhar será abençoado, e eu estou muito feliz com isso, ok? Mas antes da gente fazer o sorteio, eu queria lembrar pra vocês que foi aí mais de sete dias, a princípio foram sete dias de promoção do curso, do lançamento Criar Matrizes de Bordado, mas nós resolvemos estender por mais alguns dias, então a promoção ela vai ficar no ar até amanhã, à meia-noite, ok? Então quem comprou, quem não comprou, tem a opção de comprar com super desconto até amanhã, ok? Depois no dia 1, na quinta-feira, o curso ele volta ao valor normal, ele vai continuar vendendo, ele está na venda no perpétuo, né? Ele vai estar vendendo todo dia, mas o valor promocional que vocês tiveram acesso, as outras pessoas não terão, né? E tem muita gente aí que fala que o preço original já é um preço muito bom, e que o conteúdo já vale muito a pena. Então se você não comprou, se você não ganhar no sorteio hoje, vai lá, faz a sua inscrição, vai lá, imprime seu boleto, faz assinatura anual, faz assinatura mensal, aquilo que for melhor pra você, ok? Aquilo que for melhor pro seu bolso, melhor investimento pra você, e você vai poder fazer parte dessa turma aí. A gente está com quase 100 alunos, eu estou muito feliz, porque a vida de 100 pessoas aí realmente está sendo transformada, dia após dia, cada pessoa posta um vídeo, posta uma foto, um post, manda um áudio, e assim, é muito legal, é muita doideira, ok? Então a gente trabalhou muito forte, né? Muito firme pra isso, e as coisas estão acontecendo. Talvez você está olhando aí, você está falando, ah, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É que hoje eu estou fazendo a live em pé, né? Eu decidi fazer a live em pé, então ali está o meu computador, aqui está o meu mural dos sonhos, né? Onde eu posto as fotos aqui, que eu já alcancei algumas coisas, outras que eu quero alcançar. Ali escondida está a minha mãe, que ela está fazendo os papéis pra gente fazer o sorteio, ok? Então está muito legal aqui as coisas acontecendo. Enfim, eu quero agradecer realmente vocês por toda a participação, ok? Lembrando que eu vou escrever o nome de todo mundo, na hora que eu pedir pra você mandar o seu nome, você manda o seu nome, ok? Você manda um uhul, aquele uhul, sabe? Uhul! Você vai escrever uhul, e eu vou ler o seu nome, e a minha mãe vai escrever lá o seu nome, ok? Então assim, a Gisele está dando boa noite aí, boa noite Gisele. Na hora que eu falar pra você, escreva uhul, que vai começar o nosso lançamento, que vai começar o nosso sorteio. Você vai escrever uhul, eu vou ler o seu nome em voz alta, pra você ouvir o seu nome, e minha mãe ouvir também. E depois a gente coloca tudo aqui, ó, no pote de vidro. Vamos dar aquela balançada, aquela mexida, e vamos pegar aqui, e eu vou falar os dois ganhadores, ok? Lembrando que pra você ganhar, você precisa estar até o final da live. E outra coisa que a pessoa que ganhar, ela vai precisar fazer. Depois você que fizer parte do sorteio, e seu nome sair, tanto na assinatura mensal, quanto na assinatura anual, você só vai ter acesso ao curso, ó, uma surpresa aí. Se você gravar um vídeo, e me mandar no meu WhatsApp, dizendo, uhul, eu fui o ganhador do lançamento, do curso Criar Matriz de Bordelado. Ganhei a assinatura mensal, ou ganhei a assinatura anual, ok? Então é muito importante. Eu vou ler o seu nome, você vai ganhar, você vai ser o ganhador, mas você vai precisar mandar um vídeo pra mim no WhatsApp, antes de você ter acesso ao curso, antes de eu liberar você no curso, você vai mandar um vídeo pra mim, um vídeo simples, um vídeo rápido, de um minuto aí, dois minutos no máximo, dizendo, eu sou o fulano de tal, eu sou o Joaquim, eu sou a Joaquina, e eu estive participando do sorteio Criar Matriz de Bordelado com o Leonardo Santana da Freehand, e eu ganhei o curso e tal, e aí eu vou postar esse vídeo, ok? Se você precisar de ajuda, de instrução pra gravar o vídeo, eu vou te ajudar e eu vou te instruir, ok? Mas lembrando que você só vai ganhar o curso depois que você fazer o vídeo pra mim, ok? Então, combinado galera, quem entendeu as instruções, então primeira instrução pra ganhar o curso, você precisa estar participando da live, então você já está na live. Segunda instrução, você precisa ficar até no final da live. Terceira instrução, você vai precisar escrever o RU, ok? Na hora que eu falar, já tem gente escrevendo o RU aí, calma pessoal. Em quarta instrução, antes de você ter acesso ao curso, antes de eu liberar o curso pra você, você vai precisar gravar um vídeo e mandar pra mim, ok? E nesse vídeo você vai dizer, eu participei de sorteio com o Leonardo Santana da Freehand no dia tal, e ganhei o curso, estou muito feliz, se você estiver feliz, você não vai mentir, mas eu sei que você vai estar feliz, e você vai falar, eu ganhei o curso tal, tal, e eu te libero o curso totalmente gratuito. No assinatura anual, dois anos totalmente gratuito, sem nenhuma restrição. Na assinatura mensal, um ano totalmente gratuito, sem restrição. Galera, isso é bom ou não é? Você está feliz ou não está? Isso é top ou não é top, ok? Eu queria agradecer, e eu quero saber se você está feliz, ok? Quem é meu aluno aí, que está fazendo as aulas, que comprou as aulas aí, que fez assinatura aí, durante esses dias de lançamento aí, e gostou das aulas, que pode dar um feedback pra nós, que pode falar alguma coisa aí, pra quem ainda não comprou se interessar. Porque hoje, ó, a gente está com 15 ou mais de 15 pessoas ao vivo aí com a gente, então só duas pessoas vão ganhar, entendeu? Então, se no final da live a gente tiver aí 20 pessoas, 18 pessoas aí não vão ganhar. A Paula está dizendo que é muito top, obrigado, Paula. Mas, as outras pessoas podem adquirir o curso com desconto até amanhã, à meia-noite, ok? E depois você vai poder adquirir sem o desconto. Então, assim, não perca essa chance, tá? Não perca essa oportunidade, porque vai ser muito massa. Galera, é 8h21 agora, eu não quero demorar muito na live, ok? É, porque eu quero fazer o sorteio logo. Então, assim, na hora que for 8h25, a gente vai começar o sorteio. Eu vou começar a anotar os nomes. Então, curte, compartilha, manda coraçãozinho, manda gratidão aí, pra todo mundo saber... Perdão, do nosso lançamento, porque vai ser muito massa, ok? A Luísa está perguntando como funciona. Então, eu vou explicar, Luísa, como funciona rapidinho. Quando você faz a assinatura anual, você tem acesso ao curso por 2 anos, e você recebe todas as aulas, todos os cursos, todos os bônus instantaneamente. Então, você fez a sua assinatura de R$297,00 até amanhã, você tem acesso ao curso por 2 anos, ilimitadamente, ok? Você vai participar do grupo no WhatsApp, você vai participar do grupo no Facebook, enfim, é muito legal, Luísa. E você pode parcelar até em 12 vezes no cartão de crédito, ou pagar a vista no boleto bancário ou no cartão, ok? Se você optar pela assinatura mensal, você paga apenas R$27,90 por mês. A Nancy... Oi, Nancy! A Nancy é aqui de Rio Preto. Grande abraço pra você e boa noite. A mensal, você paga R$27,90 por mês. Você tem uma aula por semana, mais 25 matrizes. Ou seja, durante um mês, você vai ter 4 aulas, 100 matrizes e todo o material. Pra você concluir o curso, você precisa pagar 1 ano, ou seja, 12 mensalidades, e aí você tem acesso a todas as aulas, a todas as matrizes, a todos os bônus, enfim. Lembrando que esse valor de R$297,90 ou R$27,90 é no valor promocional, ok? A partir de quinta-feira, ou a partir de amanhã, meia-noite, volta pro valor original, que é R$397,90 o anual por 2 anos e R$37,90 o mensal, ok? Simples assim, galera. Simples assim, ok? Então assim, quem tinha me pedido a explicação, até esqueci o nome, tá aí a explicação, ok? Se quiser mais detalhes, depois eu falo com você. Me chama no privado, me chama no inbox, que eu passo o site, tudo certinho. Eu tentei copiar o site ali e passar pra vocês, mas não consegui. Ah, Luiz, tem horário específico ou eu escolho os horários? Luiz, o bom é que é online, você pode acessar o curso a hora que você quiser, o dia que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. É online, você vai receber um login e uma senha e você faz o seu horário, você faz o curso quando você quiser, ok? É muito massa, é muito top, ok? Lembrando que a gente usa o programa Wilcon, que é o melhor programa que tem aí pra desenvolver matriz de bordado. Ah, não tem Wilcon? Fala com o William Vitor, que ele instala pra você. O cara é top demais, ok? 8h24 agora, galera. Falta um minuto pra gente começar a anotar os nomes. Então, por favor, todo mundo aí, clica no botão em compartilhar. Tem uma opção de você convidar os seus amigos pra participar da live também. Então, assim, compartilha aí, convida os seus amigos, ok? Luiz, eu que agradeço por estar explicando aí pra você, porque a gente vai começar. Armarinhos Pedacinho de Amor, que é o Fábio de Sorocaba, tá animado aí, ele quer ganhar mesmo, ok? Minha máquina é em jefe, Gisele Simionoto, uma coisa assim, não consegui ler. Bom, Gisele, no Wilcon você aprende a converter as matrizes em PES, em DST, em jefe, ok? Deixa eu pegar o foco da câmera aqui. Você vai aprender a pegar e salvar e converter as suas matrizes pra qualquer versão, ok? Bom, galera, como eu prometi, 8h25, vocês estão prontos? Porque eu tô pronta aqui. Mãe, você tá pronta? Minha mãe falou que tá pronta ali, deu um sinal de joinha, ok? Então, eu vou trocar a música ali, pra pôr uma música de animação pra vocês, aquela música que a gente faz uma doideira. E na hora que eu falar pra vocês, mandem uhul, não precisa escrever mais nada, só escreve aquele famoso uhul, que é o nosso grito de guerra, ok? E eu vou ler o seu nome e a minha mãe vai escrever, tá preparada, né mãe? E depois a gente coloca no pote de vidro aqui, ó, no pote de vidro, e a gente vai fazer o sorteio. Oi? É, vou falar um nome e sobrenome. Pessoa, participando, pessoa. É, lembrando, galera, que é um nome por pessoa, ok? Então, você não vai escrever o seu nome, você vai escrever uhul. Peraí que eu vou pegar um negócio ali. Uma pessoa, pai, vai... Não, mas ela, apareceu um nome dela. Caralho, viu? Não, não apareceu um nome. Sei lá. Deve entrar na marca aqui, um outro nome. Um coelho, ó. Só se você tem lá. Ali, ó. Beleza, galera? Bom, eu vou trocar o áudio lá, vou trocar a música E depois vocês começam Na hora que eu falar uhul, vocês mandam uhul Ok? Quem não ganhar o curso, lembrando que vai poder comprar, ok? Galera, agora é pra valer, ok? Força total aqui com vocês Soando com vocês Mas agora é pra valer Eu quero que você escreva aí uhul E na hora que você escrever uhul Eu vou ler o seu nome A minha mãe vai anotar E você vai participar do sorteio, ok? Valendo então Escreve uhul e eu vou lendo o seu nome aí Então vai, todo mundo escrevendo uhul aí Que a minha mãe tá pronta ali pra anotar Que vai ser muito louca, ok? Escreve aí mãe Fabiana Josiane Elizabeth Jodeli, acho que é isso Ruth Ivone Célia É isso aí galera Escreve uhul Paula Guiar Ok, ok Ivone, já foi Ivone B.O. Josiane Frioli Sueli Style Uma coisa assim Zoa Zoa Alves É muito nome galera Nancy Uhul Lucy Rodrigues Maria Selma Todo mundo escrevendo uhul aí galera Todo mundo mandando aquele uhul aí Porque é muito louco aqui Paula Guiar Eu já li Luciano Rodrigues Eu já li Escreve aí mãe Fábio Correia Luiz Luiz Ruth Angélica É um nome só Ruth Angélica Uhul É isso aí galera Elizabeth Tartarine Acho que é isso Zoa Já escrevi o seu nome Luiz Já escrevi Maria Selma Já escrevi É isso aí galera É isso aí ó Força total aí Força total aqui ó Aqui é Freehand Sempre com vocês Aprendendo e empreendendo E aqui o bicho pega Aqui é Chapa Esquenta Ok Uhul Gisele Simeonoto Simeonato Uma coisa assim Não dá pra ler É muito rápido Éder Paulo Escreve aí mãe Uhul Uhul Marcelo Aline Michelle Roberta CC Pavan É isso aí galera Aline Michelle Já foi o seu nome É isso aí pessoal É isso aí É isso aí Muito louco Muito massa Lembrando que Agora é oito e trinta Na hora que for oito e trinta e cinco Mãe escreve aí Clélia Clélia Isso Clélia Não é Célia É Clélia Clélia Isso Ok Lembrando aí galera Que na hora que for oito e trinta e cinco Eu não vou pegar mais nenhum nome Então vai ser cinco minutos aí Eu não vou pegar mais nenhum nome E aí a gente vai conferir os nomes E depois vai fazer o sorteio Ok É isso aí galera Então você dá tempo de você chamar o amigo ou amiga ainda Curte, compartilha Chama o pessoal aí Porque vai ser muita doideira O bicho vai pegar A chapa vai esquentar aqui Porque hoje duas pessoas vão ganhar o curso Criar matrizes de bordado Ok Hoje duas pessoas vão aprender a fazer as suas próprias matrizes Aí você pergunta Léo Por que você colocou a máscara do Hulk Porque aqui o negócio é forte Porque aqui a chapa esquenta Porque aqui o bicho pega Porque aqui a freehand esmaga a concorrência Mãe Maria Ângela Maria Ângela Escreve aí Maria Ângela Vem participar conosco Você vai ganhar o curso Criar matrizes de bordado Escreve um Hulk aí pessoal Hulk esmaga Eu estou zoando vocês Mas é muito legal É muito bom ter a participação de vocês E já já aí Vai ter um nome aqui Uhul Vamos que vamos pessoal Vamos que vamos É Armarinhos Pedacinho de amor Eu já coloquei o seu nome aqui Fábio Correia Será que você vai ganhar? Será que você vai ganhar meu amigo? Será que a Maria Ângela vai ganhar? Será que a Fabiana vai ganhar? Eu não sei Quem ganhar ganhou E quem não ganhar pode comprar amanhã Ok? Vai poder comprar amanhã Maria Selma Ou amanhã Ou hoje Com super desconto Será que a Roberta Pavan vai ganhar? Eu não sei pessoal Vai ganhar quem tiver que ganhar Ok? Então vai curtindo aí Vai compartilhando Vai chamando o pessoal aí Luzia Ou Luiz Vai ganhar também A Paula vai ganhar É muito legal também Muito top galera Oito e trinta e dois Falta três minutos Três minutos Para o grande sorteio Para o grande sorteio Do curso Criar Matrizes de Bordado Ok? Elisabeth Já escrevemos seu nome Silene Ferreira Mãe Silene Ferreira Não sei se inscrevi Com S Silene Ferreira Vamos escrever seu nome aqui também Ok? Muito legal aí Lembrando que você que já é aluno da Freehand Se você ganhar Você pode doar para uma pessoa É claro Então se você que é aluno da Freehand Ganhar Você vai poder doar para um amigo Para uma amiga Para o pai Para a mãe Sei lá E a pessoa também vai poder fazer o curso Criar Matriz de Bordado Mas antes Você vai ter que fazer aquele vídeo Que eu te falei Dizendo eu ganhei o curso Criar Matrizes de Bordado Com o Leonardo Santana Da Freehand Sempre com vocês Aprendendo e empreendendo Aqui ó Aqui é a animação total Animação total Mãe escreve aí Mirley Petrúcio Mirley Petrúcio Tá parecendo o bingo aqui né Isso 8h33 Galera Mais dois minutos aí Mais dois minutos Para quem não escreveu o nome Quem não mandou o RU aí Eu vou mandar Eu vou escrever o nome Ok Para quem não escreveu o RU aí Daqui a pouco vai sair o nosso sorteio Daqui a pouco o curso Criar Matrizes de Bordado Vai sair aí com vocês Ok Se o vídeo travar Se a conexão cair Não vai cair Não importa A gente vai continuar do mesmo jeito Ok Muito legal Muito top Muito massa Mais um minuto Mais um minuto Mais um minuto Para você curtir Comentar Compartilhar Deixar o seu nome Deixar o seu link Deixar tudo o que você precisa Gisele Gisele Já colocamos o seu nome Lucy Rodrigues Também Ok Vibe mil É isso aí Aqui é animação total Mais um minuto aí Pessoal Menos de um minuto aí Para você curtir Comentar E compartilhar Ok Muita doideira Aqui Quem ganhou Ainda não fiz o sorteio Daqui a pouco eu vou fazer Oito e trinta e cinco Ok Quem mandou o nome Mandou Quem não mandou Não manda mais Põe aí mãe Só dá uma dobrada Minha mãe está acabando De dobrar aí Deixa eu tentar Isso É isso aí Pessoal É isso aí Pessoal Bom Quem mandou o nome Mandou Quem não mandou Não manda mais Ok E a gente vai fazer O sorteio Minha mãe está dobrando Os papéis ali Eder Vou escrever seu nome Aqui meu amigo Eder Paulo Escrevei Paulo É Acho que é Eder Paulo Isso Eder Paulo A gente já tinha escrevido O nome dele Ok Então assim pessoal É muita gente É muito nome Tem bastante papel ali Então vai ser muito louco aqui E daqui a pouquinho A gente vai fazer o lançamento Ok Só estou esperando Minha mãe acabar De dobrar os papéis ali Porque tem bastante nome E a gente vai fazer O balanço Do negócio E vai dar tudo certo É De Emerson De Emerson Mãe Escreve ele Tem muita gente O Patterson Deu uma boa noite Boa noite Patterson Ok Aqui ó Hulk Aqui ó Hulk esmaga Olha eu estou com a máscara do Hulk Mas eu não sou palmeirense Tá Não sou palmeirense Vou deixar bem claro Não torço para o Palmeiras É apenas uma máscara De Emerson Beleza galera Ok Quem mandou o nome Mandou Quem não mandou Não manda mais Já colocamos De Emerson Nome meio esquisito Não consigo ler Mas deu tudo certo É o último nome E a gente vai começar O nosso sorteio É Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Falta só um nome ali Minha mãe está escrevendo Amassando papelzinho E daqui a pouco A gente vai fazer O super sorteio Ok É muito legal aqui gente É muito louco Adrenalina pura Sem mistura Ok É isso aí pessoal 8h37 Célia Guiar Já colocamos o seu nome Eu acho Já deve ter colocado Não vamos colocar o nome De ninguém mais Senão a gente não vai conseguir Fazer esse sorteio Pelo amor de Deus Ok Colocamos já o seu Célia Guiar Já colocamos sim Minha mãe confirmou Ali que foi Foi Marinho O seu o que? É Fábio Correia É Gracileide Gracileide E Célia Guiar Ó Esses dois últimos nomes Célia Guiar Célia Guiar E Gracileide Não vou pôr mais ninguém Porque não vai dar tempo Ok É Põe Gracileide Aqui a gente vai saber Quem que é Beleza pessoal Ok Oito e trinta e oito Na hora que for Oito e quarenta A gente faz o sorteio Gracileide Não vou me esquecer Já colocamos o seu nome Você vai participar Do sorteio também Ok É isso aí galera Alexandre Bernardes Não colocou esse né Escreve aí mãe Alexandre Bernardes Vamos colocar o teu nome também Ok E daqui a pouquinho Na hora que for oito e quarenta Eu não vou pôr mais o nome De ninguém Não vou pôr o nome De ninguém E vai dar tudo certo Ok Alexandre Bernardes Acho que já colocou Já colocamos o teu Alexandre Bernardes É isso aí pessoal Oito e trinta e nove Mais um minuto E eu não vou pôr o nome De ninguém Ok Se não vai dar tempo Se não vai ficar muito A doideira E muito correria Alexandre Bernardes Já coloquei o seu nome Fica tranquilo Ok Fica em paz Que vai dar tudo certo Beleza galera Oito e trinta e nove Agora O último nome Tá sendo escrito ali E Ó Eu quero que vocês É Para de escrever agora Para de escrever comentário Ok Ninguém escreve mais nada Só depois que eu fizer o lançamento Pra dar tudo certo Ok Sua conexão é fraca Eu sei que é fraca Mas vai dar tudo certo Ok Escreveu todos aí Acho que sim Tá aqui galera Ó Todos os nomes aqui ó Tá todo mundo aqui Ok Vai ser muita doideira Vou pôr a máscara Vou pôr a máscara do Hulk aqui ó Muito louco Muito legal E ó Chapação total aqui ó Chapação Escreve mais um aí Léo Moreira Léo Moreira Vou escrever o seu E não vou escrever mais de ninguém Aqui ó Ó Ó Vamos balançando aqui ó Eu vou pegar o primeiro nome Daqui a pouquinho hein Uhul É isso aí pessoal ó Balançando aqui ó Ó Ó É doideira aqui Chapação total Último nome Último nome Eu coloquei aqui Tô balançando Léo Moreira Coloquei o seu Coloquei o de todo mundo Aqui ó Balançando 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 Uhul Ó Ó Vou balançar aqui Vou pegar o nome hein Minha mãe vai pegar o nome aqui E vai sair o sorteio Ok Então vou parar Vou pegar o nome aqui ó Vou pegar o nome aqui na frente de vocês ó Ó Peguei o nome hein Peguei o nome aqui ó Peguei o nome aqui Tá aqui comigo galera Vou ler aqui ó Ok Eu peguei o nome aqui Vou ler pra vocês O primeiro nome vai ganhar o primeiro sorteio Primeiro eu vou sortear a assinatura anual Ok Assinatura anual Essa pessoa que eu peguei aqui Ela vai ganhar o curso por dois anos Totalmente gratuito Ok Lembrando que você vai ter que fazer o vídeo pra mim Então eu vou ler o nome da pessoa Vou esperar um pouco Se ela não tiver na live Vai cancelar E ela vai perder Ok Quem ganhou o sorteio aqui Quem ganhou a assinatura anual do curso Criar Matrizes de Bordado Foi a Lucy Rodrigues Lucy Rodrigues Você tá aí com a gente Se você tiver aí com a gente Dá um uhul aí Se manifesta Porque a gente vai É... E eu vou dar o curso pra você Ok Lucy Rodrigues Pensa numa letra braba Olha aqui gente Lógico 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 Lucy Rodrigues Por favor Escreve aí um comentário Manda um uhul aí Uhul Lucy Rodrigues Bernardes Você ganhou o curso Ok Ela já deu um uhul aqui pra gente Ela já tá aqui com a gente É isso aí Lucy Você ganhou o curso Criar Matrizes de Bordado Você é a ganhadora do curso Criar Matrizes de Bordado Dois anos gratuitamente Você vai ter acesso a todos os cursos A todos os bônus A todas as aulas Uhul Lucy Rodrigues Você ganhou o curso Criar Matrizes de Bordado Lucy Rodrigues Foi ela que ganhou Parabéns Lucy Muito parabéns Você ficou até no final da live Você ganhou o curso Você ganhou um presentaço De R$397,90 Que maravilha Louco Que doideira Você ganhou R$400,00 R$397,00 Ok Valeu Lucy Uhul Galera Agora é o outro dono Agora é quem vai ganhar Assinatura mensal Agora é assinatura mensal Ok Uhul Uhul Aqui ó Mexendo aí ó Assinatura mensal Quem vai ganhar Quem vai ganhar Quem vai ganhar É Na hora que eu pegar o papel Já era hein Na hora que eu pegar o papel Vai ser a pessoa Que vai ganhar o curso Matrizes de Bordado Mensal Ok É isso aí É isso aí É isso aí pessoal Muito louco Muita devera Muita chapação Aqui é a ação total É essa vibe Ok Bom Vou pegar o segundo nome Vou pegar o segundo nome Aqui ó Pra vocês Aqui ó Peguei Já peguei 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 mais um nome Peguei Peguei mais um nome Ok A Lucy Lucy Você perguntou O meu telefone Anota aí É 17 992 5 4 16 5 4 Me chama no Whats Se você não me chamar no Whats Pra você me mandar o vídeo Você não vai ganhar o curso Ok Eu peguei o segundo nome aqui Não tô conseguindo nem respirar E o segundo nome que ganhou É Foi a Ruth Ruth Você tá aí com a gente Se você tiver aí com a gente Ruth Manda um Uhul Se você não mandar um Uhul Você vai perder a chance Ok Ruth Você tá aí com a gente Ruth 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 Você tá aí com a gente Por favor Se identifique Por favor Aqui ó Tô mostrando aqui o nome Ruth Ok Ruth 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 Angélica Ruth Angélica Uhul A Ruth Angélica Tá aqui com a gente Ok Ruth Ruth Angélica Você ganhou o curso Criar Matrizes de Bordado A sua assinatura mensal Você vai ter acesso Por um ano Ao curso Criar Matrizes de Bordado Uhul A Ruth Não era nossa aluna Eu acho E a Lucy Também não era A nossa aluna Foi duas pessoas Que ainda não eram aluna Do grupo da Freehand Que ganharam o curso Criar Matrizes de Bordado Então faz festa aí pessoal Porque elas ganharam Uhul Uhul É isso aí pessoal Muito louco Chapação Doideira Parabéns pra você Parabéns pra Ruth Angélica Parabéns pra Lucy Vocês são Tops 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 Ok Muito obrigado Muito louco Muito massa Acho que vocês pensam assim Nossa um louco Barbudo né Com a máscara do Hulk É isso aí galera Obrigado pela participação De vocês Ruth Angélica Se você não me mandar O vídeo Você não vai ganhar O curso Ok Então me manda O vídeo Anotou meu número aí É 17 992-54-16-54 Gente Pra todo mundo Que participou Parabéns Muito obrigado Show de bola Né Isso foi o que eu pude Fazer pra vocês Então nós abençoamos Aí a vida de duas pessoas Pra terem o curso Criar Matrizes de Bordado É Perdão E se você não adquiriu o curso Você pode adquirir o curso Com desconto Até amanhã Ok Então você vai lá Se inscreve Faz a sua assinatura anual Ou a sua assinatura mensal Depois eu vou salvar Essa live no Youtube Você vai poder assistir de novo Depois eu vou colocar No comentário aí O link pra você Acessar o curso Ok Pra você ter o curso Criar Matrizes de Bordado Completo Ok Pra você comprar o curso Pra você fazer a sua inscrição Muito legal A Luiz 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 Me chama no privado Me chama no inbox Pra mim poder atender vocês Da melhor maneira possível Então Ruth Angélica E Lucie Rodrigues Por favor me chama no inbox 17-17-992-54-16-54-16-54 Me manda o vídeo de vocês Ok Ok Pra gente poder postar Essa minha mãe 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 pessoal Me ajuda muito Muito legal Deus abençoe sua vida também E galera Eu quero agradecer Todo mundo que curtiu Comentou Compartilhou Deu um uhu Escreveu o nome Se você não ganhou Não fica triste Porque duas pessoas ganharam Foram abençoadas Se você quer comprar o curso Fala comigo Desconto até amanhã Meia noite E depois volta Pro valor original Ruth Angélica Ruth Angélica Lucy Rodrigues Lucy Rodrigues Fala comigo Me chama no at Manda o vídeo Que eu libero o curso Pra vocês Ok Boa noite pessoal Deus abençoe a vida de vocês Uma ótima semana Aqui é o Leonardo Santana Da Freehand Sempre com vocês Aprendendo e empreendendo Amanhã tem vídeo No Projeto 365 Vai lá Curte meu canal Curte a nossa fanpage Meu canal no Youtube É Leonardo Santana Freehand E tem um vídeo Uma sacada Uma postagem todos os dias Me siga no Instagram Me siga no Facebook Que aqui é a chapação Total Boa noite Deus abençoe a vida de vocês E até a próxima Tchau tchau